Beleza, então esse aqui vai para o Império, não vou subjugar, obviamente Tá aí Aqui pode colocar a liderança para o furo do bolseiro, não que ele seja um líder nato, né, mas O Legolas pode colocar aqui, ele tem satáculos à distância Boromir investida Faramir Põe a bênção Sacerdote de batalha, confere bênçãos do Heldenhammer aos corajosos homens ao seu redor, vai dar liderança para todo mundo, ok Aragorn, imortalidade Bilbo, contra-ataque Gandalf, pêndulo Ifrit Tempestade de chamas Tranquilo O resto provavelmente está nas mãos do Quick aqui, essas ruínas Não duvido não A gente até pode dar uma passada e pegar a cidade dele, talvez Eu vou marchar para trás Põe o Sigma Então você, já mexi Não, então Vem vindo para cá, por favor, porque eles estão indo para cima de Zulfober ali Provavelmente Zulfober não vai aguentar Mas temos que tentar O Belegar, você está com o alvo em quem, Nagashizar? Cadê você? Ninguém, né? Então vai para Nagashizar Que vocês provavelmente vão perder a desolação de Nagashizar também Duas facções de genóis não conseguem bater em uma cidade do Jorks Caramba, viu? Acho que vou ter que mandar você para vir ajudar aqui Sei que seu exército não é dos melhores, mas... Precisa de alguém aqui Espera, você não se mexeu Você já está aqui do lado também, né? Vamos mandar você para lá Pode pegar bônus de arma aqui E vamos lá, Order Tide Vai que é tua Não sei o que o Tiro não está fazendo com o exército do Deadline Nagarond Porque está apanhando dos dois lados O passarinho foi um tanto maçante Ele ficou meio travado Mesmo defeito da campanha do Malos Que eu tive que ruxar o final Porque já não estava aguentando jogar Então, quando chega nesse ponto da campanha é foda, velho Jogar de Order é muito cansativo, velho Dos raflings eu estou meio entediado de jogar atualmente Porque o late game deles é muito fraco Porque não tem unidade, tipo assim Ah, unidade tier 5 que você libera Nossa, essa unidade valeu a pena esperar tier 5, velho Mas o early foi bem legal o desafio, velho Batendo os vampiros, brigando com os anões lá Ah, teve batalhas muito boas Mas aqui mesmo estou só esperando o Archeon Provavelmente a gente consegue segurar tranquilamente com o Império Não acho que nem tenho dúvida disso Quando eu falei A força do caos está enquanto eles estão juntos Depois que os exércitos se separam Aí a Order Tide prevalece tranquilamente, velho A nós mandando 5 full stacks e Nagashizar, hein Se não for agora não vai nunca, velho 5 full stacks e Nagashizar Tem que ser agora, mano E a Albion se ferrou Pô Ou não Caralho, velho Como? Cê é louco, a Albion é muito forte, velho Na verdade é que Norsk não é muito favorecido Em resolução automática, né Pô, o exército do Skar também morreu aqui Agora realmente só tem os da direita aqui das montanhas E fechou A aliança de defesa com a Dryka Dryka, você me odeia porque eu tenho tratado com um monte de gente, né Assim que acabar essas guerras com o caos vai me odiar Então eu não vou aceitar, não, velho Fica no comércio mesmo Não dá uma agressão A gente é amiguinha, não é qualquer coisa aí Qualquer erro seu Se é um alvo É, depende de quanta multis tem das eras, de fato Mas normalmente É mais campeão dos solteadores que a máquina pega É, mas o Império é isso aí, né, João Você está em guerra com o Império Automaticamente Vem um contrato assinado Você declara aqui Que toda vez que você atacar um exército do Império Poderão nascer três ou mais no lugar desse? Aí você fala Sim É, esquece que eu falei dos seguidores do Nagashi Falei que eles estavam vivos até agora Que estava surpreendente, né Acabaram de tomar um Wipe aí O Belegar vai de base, com certeza Não dá pra segurar essa aí Império serve aí, diga assim Império é o maior vilão do Warhammer Mas esperamos que até a próxima campanha do Caos Essa facção de Nurgle aí do Rotblood Tribe Seja com seu senhor lendário Que eu quero ver essa mecânica do Skeetergate aí Essa facção híbrida de Skaven, Caos e Norsk Que é baseada no Vermintide Tem potencial Quero ver como é que vai estar as coisas Voltou alguma esfera Vamos lá Alguma esfera carente aí, né Pra variar Gritando, pedindo rework Aí você morreu, eu acho Ai, uma esfera Vocês são meme-vivo Mas nem com um monte de invasão Duma esfera que eu coloco pra vocês Vocês conseguem fazer alguma coisa Tá aí Para as províncias Take out the pace The Empire The Empire To the provinces What does the Empire mean? A gente tem que ir lá ajudar a retomar a Krakadrake Como eu falei Vamos pra cá Meu, mandaram um exploit de movimento No canal da empresa lá Que é um negócio que você fala assim Meu Como que alguém teve essa ideia É que agora não vai dar pra mostrar como é que acontece isso aqui Mas basicamente o que que é Por exemplo Vamos pegar aqui uma região O que eu vi o cara fazendo era na província do Quick aqui embaixo De cara Gilhude Só pra ter noção do mesmo lugar, né Então tipo, o cara tava passando essa região aqui, né Que é só esse corredorzinho aqui E o que que ele fazia? Ele tinha um exército aqui E aqui ele tinha um herói qualquer da facção dele O herói dele tem a aura dele de influência, né Igual um exército Que se tiver tentando passar alguém Ele não consegue passar E aí tipo, o general dele tava com, sei lá 5% de movimento de campanha restante E aí toda vez que ele tentava atravessar o herói O 5% de movimento de campanha restante resetava E aí o herói andava um pouquinho pra frente O cara lá, encostava no herói e resetava o movimento Andava o herói um pouquinho pra frente E assim o cara, meu Foi daqui até aqui Com 5% de movimento de campanha Tipo, mano WTF Como que alguém pensou nisso, velho? Vamos descer aqui pra... Ah, vou ter que pegar esse cara aqui na verdade, né Da tropa de prata que tá vindo aqui Nem adiantei tentar ele Atrás do... Do Quick Tem que ter uma facção do Império Que recrute os heróis do Vermintide Pra ele encontrar a facção dos Skavings Norska Mas tem, o próprio Império Falei que tem eles no jogo É megamente, velho Quem pensou nisso? Com certeza é o megamente Ou você vem pra cá também Porque eu preciso recrutar as mulheres que você perdeu aí, né Que a máquina matou todos os seus dragões O Império tá sem alvo? Não seja por isso Alvo não falta, meu querido A gente até deve encontrar alguns deles aqui Em alguns heróis do Império Talvez a gente não precise procurar muito Vamos ver Ahn... Hanzlin... Não, não é isso, cara Aqui, ó A Querylian Esse aqui é um inquisidor normal Mas a Querylian E a Elfa da Floresta Lá do... Do Vermintide Mas enfim, você pode recrutar todos com o Império Sim, tem na Guarnição Mas o da Guarnição é os heróis normais do jogo que já existe Tipo Alkaide Não sei o que Tipo Alkaide Guarda Caminhos Inquisidor Mas do mod é tudo customizado Você pode pegar até as evoluções dele lá Ah, você começa com a Guarda Caminhos Ela evolui pra uma Sombra Depois pra uma Irmã de Avelorn O Patrulheiro evolui pra Ferronet Que evolui pra Matador Você pode fazer tudo isso Tá, acho que... Bem por cima que é impossível andar aí Como eu falei Compensa Muito mais rápido e por cima Tá De construção Não sei como é que a Berlangia ainda não tem o crescimento necessário Mas sei lá Coloca a Imaculada que já ajuda Essa corrupção que está crescendo aí Rendo o chifre Vamos aumentar aqui também E lá se foi todo o dinheiro Então passemos o turno Vai lá Order Tide Vamos tentar chegar no turno 120 aí Pra ver se o Arkham chega Hoje Estamos indo para o 118 agora Acabei de lembrar que o Marcos também recruta os Derox Experimental Sim Também Ele tem que fazer toda uma história ainda Pra poder recrutar, né O Império é só fazer o Marco E já recruta Pô, a gente estava aqui de boa No meu PCzinho, né Fazendo os trampos da manhã aqui Aí a janela estava aberta aqui, né No quarto, de boa Pra entregar um arzinho nesse calor infernal Boa Torga Em exército de 17 matadores funcionou E aí daqui a pouco eu escuta um barulho muito forte Tipo de asas de inseto batendo E caralho, é justamente o bicho que eu mais odeio Que tem direto aqui na região Por causa dos terrenos do lado Que é Marimbondo Cara, como eu odeio Marimbondo, velho Maluco Eu já tomei uma picada de Marimbondo Na cabeça Já tomei na mão Cara, eu odeio esse bicho E aí vai eu lá tentar tirar o Marimbondo do meu quarto Pra fechar a janela, né Senão ele vai ficar Odeio essa porra Morcego de manhã, velho Tá louco? A gente vai ter morcego de manhã Só se você tirar o teto de uma casa Que tá toda escura, sei lá É, Zulfboer não aguentou ali A pressão do caos Tudo bem, Zulfboer Eu te perdoo Sou alérgico Decido de ter que tomar injeção rápido Pra não morrer É a picada de Marimbondo sinistra, velho Dói pra caralho, mano Enquanto eu tomei na mão Meu amigo Minha mão Não funcionou o dia inteiro, velho Felizmente aqui não tem tanto problema com Vespa Eu acho que a de Vespa deve ser bem pior Aquelas Vespas sinistras Que você vê no No Google Ou no YouTube Que tem que construir aquelas casas Enormes Isso é louco, mano Ainda bem que eu não tenho alergia Que isso aí deve ser uma sensação horrível Então o Krakadagak está indo ali Retomar as terras deles Espero, né Então o Grimm pegou alguém no subterrâneo ali Pegou dois Mucilon Katakatileia Aí você assinou sua sentença de morte, Mucilon Caraca, você conseguiu pegar até os cavaleiros de Órigo De vassalo Caralho, mano Aí você assinou sua sentença de morte, Mucilon Olha o tanto de gente que você arranjou de guerra agora Seus vassalos entregaram junto? Ou você que usaram? Desenvolve sua missiva e então saiu da minha presença Seu abelha é foda Que é um bicho mal bonitinho Mas também a picada deve doer pra caralho Não é picada, é ferroada Tá Grylin destruído Boa Albion Só falta o Vagamundos agora E ainda a abelha tem a potencial A potencial chance de ter várias no lugar Ah, eu acho a abelha bonitinha Fora que a abelha faz igual no filme do B-Movie lá Chega pra você e fala Do you like jazz? Todo inseto é horrível Ah, velho, é da hora o inseto Assim, longe de mim, né Mas é da hora o inseto É muita corrupção do caos Queima tudo Olha, você deu sorte então Que a invasão dos gafanhotos não chegou no Brasil Porque eles chegaram aqui no Brasil Que tava tendo aquela invasão de gafanhoto Ele simplesmente desistiu Deu meia volta e falou Não, vou ter que pagar taxa de câmbio pra entrar no país Nem fudendo Tchau Vamos pra outro país Porque essa invasão de gafanhotos tava sinistro Pelo mundo aí Bom, foi um dos eventos de 2020 A invasão de gafanhotos Depende, abelha é uma só Pode matar, então queima tudo Pô, cara, mas se as abelhas morrem a gente tá fudido Já tá com pouca abelha no mundo Aí fudeu Infelizmente ainda não existem humanos polonizadores Que vai lá com a bundinha na flor Passa a bundinha no pólen assim Vai na outra florzinha Passa a bundinha no pólen Não existe isso, as abelhas fazem isso muito melhor com a gente Sim, um sonho O Sigmar nos compreende Por a sabedoria da Valeia Por a sabedoria da Valeia Quem chama? Ah, eu sou o Slayer King Preciso destruir essa facção logo Praça o Sigmar As províncias Aqui já tenta dar a gafanhotada com a gente Então nem precisa ir mais Nem precisa ir mais Tá de boa Vamos lá focar no peixe maior Que é o Arkham, né velho Você vai voltando pra cá Pra gente contar o que você perdeu Você aqui também Mesma coisa Vamos embora Não são os melhores exércitos do mundo Mas com a ajuda da guarnição De muitos exércitos juntos Espero conseguir segurar o Arkham aí um pouquinho Vamos lá Turno 119 Mais um Se tudo der certo O Arkham aparece Ou é no 721 Vamos ver E pra variar Na cutscene do Arkham Eu vou me arrepiar Porque eu sempre me arrepio Porque é uma mega introdução De personagem Pô, eu acho incrível O jeito que eles introduzem o Arkham Falei A primeira vez que eu joguei o Arkham Quando apareceu o cutscene do Arkham Eu entrei em choque Fudeu parceiro Acabou a minha campanha Acabou Já largo aqui Começa a manovra Não tô pronto Não aprendi nem a jogar direito ainda E já tá vindo o capeta Me pegar o meu pé aqui E isso que a invasão Não era nem grande Imagina se eu tivesse visto A invasão do Leidara No começo É, o bicho vai vir Tacando os aralhos O buffar que ele faz no elmo dele Na cutscene é surreal Eu nem sei como é que Produz isso no áudio O homem esfera morreu Pra variar A mixagem de som É um negócio muito doido De você ver Só um design Acho que não é nem mixagem de som Você tá vendo o jogo Aí você tá vendo O farfalhar de folhas Por exemplo Aí você vai ver o cara Fazendo som Ele tá tipo, sei lá Com um esfregão Num papel alumínio Fazendo Tá, nuvem vermelha morreu Top Copa de prata também Aí não Oxe, tem exército Mas aí E o World Conquest Não existe Ela é invenção da sua cabeça Aí O World Conquest Só quando lançava Armor 3 De anões Eu tô no exército do Frodo Não coloquei Não Quer que coloca? Só tá o Ifrit Que pediu Fora isso É só os personagens da sociedade E você já tá Administrando seu reino Lá no Pathfinder Também, Hellring? Caos pra todo lado Não é o Legolas Porque ele é baixinho Então ele é o Legless Legolas Aí se ele fosse um brinquedo Ele seria o Lego Legless Legolas Vixi Monografia é mó trampo Você é louco Eu lembro que eu fiz uma Pro meu curso técnico Do ensino médio Meu amigo Foi chato Nossa 57 tipos de formatação Pra fazer E faz Uma mudocinha aqui Manda uma palavrinha ali Ah, isso foi espadrão errado Tem que refazer Mas puta que pariu Só quero passar Eu caguei Pro que tá escrito aí Boa Que nervoso Isso aí Coloca o Barbárbara Na exército da cidade Como guardião De Mary Peepy Mas ele já tá Tinha as três águias Também Que vão salvar Eles lá Da montanha da perdição Mas elas morreram O cara clipou eu Falando lá Da conquista mundial Olha lá Eu faria mesmo Sem problema De anões Quando os anões Lançar coisa Mais interessante Obviamente também Porque enquanto Lançar um rework Legal pra eles Com mecânica nova E senhor novo De exército Só tem dois Nessa bosta Ixi, pode clipar Não importa Ainda mais com o hype Que eu vou estar jogando O Warhammer 3 Meu amigo Acho difícil enjoar Vamos lá Vamos seguindo viagem Fala como é que eu vou passar aqui Se eu consigo passar por esse cara aqui Porque esse cara tá bugado ainda Acho que eu posso dar desband Não posso? Ai, nice Eles tão bugados aqui Eu não tenho mais a província Eles tão aqui De patrulha Atrapalhando a movimentação Bom, se eu não preciso mais de mim aqui Vamos para o período de inverno aqui Sam pode colocar Estimular crescimento Legolas, velocidade Porque o Legolas é rápido Mas o Legolas, Legolas Não é Faramir Mais vida Aragorn Força da arma Bilbo Investida Gandalf Fumaça Espelhos Tá, pra onde que eu poderia mandar esse carinha aqui agora? Acho que agora sim eu posso mandar ele pra cima do Quick aqui Quick Cabeçador Warhammer 1 conquistou a mente do Zang Warhammer 2 conquistou o coração Warhammer vem pra levar a alma Rapaz, eu vendo minha alma com alegria pra Nurgle Só vem Só me dá Só me dá que eu só preciso disso Vou morrer feliz Vou colocar no meu testamento de morte Aí jogou Warhammer até o final dos seus dias Será que eu arrisco Esse exército de Stirland Mais o meu exército aqui Contra 20 milímetros do caos Passa, bora Só se viu uma vez YOLO 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 YERI YERI Vamos colocar a velocidade para os ogros Boa, ali só não tem nenhuma escolhida Tá tranquilo Dá pra matar de boassa Bom, exército da máquina Vou falar pra máquina enquanto eu colar Nada mais justo Já com o exército da máquina Aí lança sal Verso Warhammer Aí fodeu, né Imagina uma temporada de Sword Art Online No universo Warhammer Pô, shut up and take my money, véi Apenas isso Minha holerick For o Emperor Vamos lá, Stirland Reforços da superfície Chegou um bom lado Ih, só você não ganhar armadura no cavalo, hein Excluído do timinha Todo mundo ganha armadura de cavalo aqui, ó Brilhante E você sem nada Cadê? Aí Isso que eu quero Isso aqui, ó É isso que eu preciso nessa batalha, véi Só bem Cavaleiro de semigrifo Vocês provavelmente não vão pra cima Até eu ir pra cima, né Conhecendo a figura que vocês são Então vamos lá Eu vou lá Tacar o Zará E você finaliza, Stirland O importante é fazer esse chutado aqui, véi Aaaaaaii Aaaaaaii Eu coloquei até a militia na frente Eu achei que ele ia atirar no que tivesse mais na frente Nós estamos grandes Mas claramente não funcionou Estrela em baixo Prontos para a guerra O Hildenhammer Hildenhammer Tomando posição Atenção E aí E aí Infinitas bolas de fogo, infinitas bolas de fogo Olha lá, infinitas bolas de fogo Olha lá, infinitas bolas de fogo Olha Duas bolas de fogo Seguida É um embarazado mesmo, cara Sinistro Atenção Para o Emperor Leroy Jackens Parou com as bolas de fogo aí, meu Parou com as bolas de fogo aí, meu Stirland, por favor Isso, venha Junte-se ao front Aaaaaai Stirland Socorro Atenção Atenção Atento Colou Os Contra Tec Vou conferir os meus baixinhos, velho! Estão assistindo para o Heldenhammer! Estão prontos prontos prontos! Peguei-se, senhor! Para o Heldenhammer! Estão assistindo! O Império engana! Segura! Nós estamos abrindo para o Império! Para o Império! Estamos prontos! Estão prontos prontos! Prontos para a guerra! Sim, senhor! Estamos indo agora! Muita eles! George! Entendeu? Muita eles! Conte-nos os inimigos! O Império e George! Estão assistindo! Nós somos os irmãos de Sigmar! Nós servimos o Império! Lançar armas prontas prontas! Para o Comitão de Twin-Tales! Olhe! Estão expõe-se Estou assistindo! Crá-de-nos! Quanto é que você pediu? O Império nos entusne! Estão assistindo! Pois é, senhor! Olhe! Levam-lhe O Will! Ajeite os outros! Olá! O que você pediu? O Império ensina-se O Império imediatamente! Olha o macaco O mais legal de batalha de reforço Que você realmente sente que você está defendendo A civilização aqui, né? Contra o caos Eles estão lutando juntos, duas culturas diferentes É muito legal, velho A unidade mais legal do Império aqui Esse aqui destrói tudo Infantaria, monstro Olha o tamanho do Guerreiro do Caos Sim, senhor Precisa para o combate Pegue eles Carregue eles Entregue alguns Precisa para o оружor Não morrem E continue Deterirando Vá Seja Limpe Vá Ele vai Voltem aos fios! Os deuses assistem! Não nos desgraçem! O que você deseja? Vem, Ulrich! Vem! Sim, meu Deus! Só tem umas unidades transformadas aqui Isso é inabalável, os grandes infernos também que é inabalável E aí, acabou-se Prontos para a guerra! Gol! Formação! Mano! Que isso, mano? Estou esperando as ordens! Estou esperando as ordens! Estou esperando as ordens! Mostra-nos o inimigo! Ataca! Sim, general! O que você acha? Acelera aí enquanto a gente mata esse povo aqui Não sei quantos exércitos vai faltar depois desse, mas... Só terminar de matar essas daqui Que eles vão sumir Que essa unidade aqui de... É Slanesh? Na X-Aint Quando ela se transforma ela volta ela fica inabalável Mas pode fazer ela sumir de qualquer jeito Pô, se tiver signo no Hammer aí eu vou perder um pouco do carinho que eu tenho para esse jogo, velho Porque o negócio que eu não tenho saco é signo, velho A pessoa vai lá e... sei lá A pessoa é mega babaca na vida Fala Ai, mas isso é culpa do meu ascendente em Touro, Gêmeos, Capricórnio e Escorpião de Peixes Fala Não, você só é babaca, cara Não tem nada a ver com isso Eu vou executar os presidentes aqui Bom, esse tiro a gente consegue finalizar eles aí eu acho, né? Eu vou voltar aqui só para repor o exército Que eu não vou conseguir atacar de novo agora Carrasco Corte de cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos dos seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Bonito Coloca uma outra posição Fora isso, falta mexer alguém ou a gente pode passar para ver se o Arkham vai chegar Você está a caminho subindo aqui ainda Você aqui também Você já foi, você... Eu já mexi também Tá, de construir alguma coisa aqui Level 4 que não compensa colocar Só melhor esse aqui Melhor esse aqui Melhor esse aqui Tá, vamos lá ver se o Arkham vai aparecer agora Ah, tem signo do Arkham? Ah não, mano Aí você brincou comigo Finalmente pegaram o portão da Aga ali de novo Aí não pode, né, velho Esquemes piratas foram de base Quem destruiu eles? Mas da Mundi cruzou os mares para destruir os esquemes piratas, velho Isso que é ódio de rato, mano Mas da Mundi cruzou os mares para destruir os esquemes piratas, velho É sobre o Tzente? Caraca, já pensou? É o anúncio do campeão Tzente lá que é os gêmeos, velho Seria foda aqueles gêmeos, cara Eu queria muito ver qual mecânica que esses gêmeos de Tzente ganhariam no jogo, velho Aquele que é um guerreiro e o outro saindo do ombro dele aqui que é mago Seria fenomenal, velho Se fosse o que esse campeão Tzente Para jogar de Norska, por exemplo, sei lá Ficaria foda, velho Porque Norska só tem dois senhores, né, velho E já que Norska foi a pré-venda do Warhammer 2, né Vai que vem aí junto com a nova DLC Um senhor gratuito aí que pode ser que seja esse campeão Por mim já lança ele e a Valk e a sangrenta de Norska já tá ótimo, velho Um campeão de Korn e um campeão de Tzente Nem vou ficar puto Que não tem um de Nurgle Porque esses dois são maravilhosos Mas vamos ver, né, velho Provavelmente aí amanhã ou depois de amanhã vai vir outra pista desses teasers que tá saindo aí Obviamente quando esse vídeo subir lá pro YouTube já vai ter até não sei o que que é Mas por enquanto é um mistério pra gente Aproqueça e faça sua opção Campanha da Valk contra os Gêmeos É, Tzente é rival de Korn, né Tem potencial Tem potencial Assim, a Valk ia dividir os Gêmeos em dois, né Mas... Vocês não estão prontos pra essa conversa Ela só ia fazer os caras de saco de pancada, velho Mas lá ela ia, João Só aceita, velho A bicha é sinistra, mano Ela dominou a arte de controlar os hormônios dela pra focar só nos dias de fúria E aí, mano, ela destrói tudo, velho Ela tá sempre em fúria A fara do dente existe, é a Ariel, pô Se você colocar um dentinho embaixo da cabeça vai aparecer a Ariel na sua janela O Valk é perdendo se chegar no campo de batalha? Ô, louco Como assim, velho? Quando a Valk chegar no campo de batalha a galera treme na base Opa, chegou Chegou a esposa de Korn, velho Socorro, meu amigo Como eu estou trabalhando, eu vou precisar escolher entre pizza e pré-venda, brabo Isso aí Dinheiro do Warhammer, nem que seja empréstimo do banco, tem que ter, velho É uma causa nobre É uma causa nobre Vai lá dever pro agiota, mas pega o dinheiro, velho O que? Pô tem outro carroção de guerra, velho Lixo, super lixo Mas Korn na Rivalda dos Lanash? Não é Tzatzatz? Não lembro Galera viciada aí Rivalda dos Lanash ou é Tzatzatzatz? O Império É para o melhor Em seguida Sim, um plano de som A nação Nasci a Islanesh Então A Islanesh Caraca, Gandalf Gandalf passou mal É o ar que eu não venho no turno 120 Vamos ver se ele vem no turno 121 Vem no 120 na campanha do Unglind? Eu não lembro Gandalf quase morreu Agora Sai fora Que eu preciso repor o exército 131? Putz, Stanley não vai aparecer agora não Talvez só na próxima live mesmo Eita O cara chamou o amiguinho O cara chamou o amiguinho Aí não pode Chamou o amiguinho Não brinco mais Tchau Não, não Aí apelou Vou bater até no quick Passarei-lhe o carrinho O que eu quiseres lá embaixo Mas sem fazer nada Só bora Para cima dele Vamos lá Vamos ver se o 121 aparece Se não, só vai aparecer na próxima live mesmo E aí abraços Já foram duas horas aí Quase duas horas e meia De Hafflings Senão não dá tempo De jogar os RPGs da massa E fazer alguma coisa também Eu posso jogar Pathfinder ou Pillars Para a gente avançar nas histórias aí Porque a gente está jogando Praticamente só sidequest No Pillars principalmente Eu fiz muito sidequest no Pillars A versão principal não dá nem graça mais No Pathfinder a gente está quase encaminhando Uma guerra para o nosso reino Que eu nem sei como é que vai ser essa guerra aí E a gente está terminando de resolver A treta dos Trolls lá Que a gente terminaria hoje Se a gente jogar Eu vou deixar fazendo uma pull aqui Para você escolher aí Sem briga Qual RPG? Pillars of Eternity 2 Pathfinder Kingmaker Bom, vocês podem votar aí de boa Olha lá Olha lá vão ter Poderiam até colocar para vocês Poderiam aumentar a quantidade de votos Por ouro de juramento Só para ver vocês se matando De gastar ponto Mas Vou fazer isso não Vou ser legal É porque está Uma treta de Trolls né João Se tem uma vazão de Trolls acontecendo no reino Vai aparecer Trolls Acontece Acontece Cara, o pior do gelo de gato não cai nunca Esse cara pega Pega, perde Pega, perde Pega, perde Pega, perde Pillar já ganhou? Eu acho que só tem 3 pessoas para votar O que é isso? Tem mais gente no chat aí Tenho certeza Está Sneak aí Mas está aí Não tinha destruído o Khazrak Voltou de novo Se o Khazrak voltou O Arkham apareceu Se o Khazrak voltou É porque tem invasão do Kalos Porque ativa a invasão Lá de uma esfera Junto com a invasão do Arkham E o Khazrak tinha acabado De ser destruído Vou chutar Que o Arkham vai aparecer agora também Ou o jogo vai estar esperando A gente destruir Essa primeira invasão aqui Que aí ferrou É que nem chegou no acampamento Dos Trolls ainda lá Viu, João Só para vocês ficarem ligados O que falta fazer agora Na missão deles É ir para o acampamento deles Limpar tudo lá O que você viu até agora Que estava cheio de Trolls Era os caras indo caçar O cara que estava torturando Os Trolls Aproque-se, amigo E faça Cabelinho de bigode E vai lá fazer O seu ritual De três horas de janta João Quando o João começar a trabalhar Fodeu É porque ele vai ter uma hora de janta Ele demora três para jantar Aí fodeu Vamos deixar aí Até acabar o tempo Porque Ainda vou pegar uma coisa para comer Caralho de cabelo Caralho de cabelo Está vivo Só pode Pronto Deif Pois não Odeia uma esfera Temos algo em comum Então Arkham Por favor Aparece aí Só para fechar com chave de ouro Bonitão Vai lá Aparece aí Daquele jeito que todo mundo gosta Você vindo buffar Não, era pegadinha Triste Eu acho que está esperando mesmo Eu destruí a invasão Principal aqui Círculo interno Os cavaleiros do círculo interno São a elite da elite Estão dentro dos melhores Combatentes do império Ataque e defesa Corpo a cor Mais quatro Que é para a cavalaria Beleza